Olá, mulher de alma cigana, bem-vinda a mais um vídeo feito especialmente para você. Hoje eu vou falar sobre o hino do povo cigano. Nesse mês especial da dança e cultura cigana, aqui nos meus canais, estou trazendo curiosidades, contos, aulas especiais, para que você possa conhecer ainda mais a cultura do povo cigano e a sua contribuição para o Brasil. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque dessa forma você estará contribuindo para que esse conteúdo, para que essa história seja distribuída para mais pessoas. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreve agora. Bom, Jelen Jelen é o hino do povo cigano, ou seja, do povo rum. Foi declarado internacionalmente como o hino internacional rum durante o primeiro congresso mundial rum, celebrado em Londres, em 1971, quando se pensou ser necessário fazer um hino e uma bandeira comum que unificasse as diversas comunidades ciganas dispersas por todo o mundo. Ele fala, Veja que parte da letra ela fala dessa história do povo cigano, e através do site Romanir Dromar Caminhos Ciganos descobriu que a letra da canção que aqui no Brasil conhecemos como Jelen Jelen foi composta pelo rum de origem sérvia, Zarco Jovanovich, que então colocou em uma melodia tradicional no ano de 1949. Zarco Jovanovich experimentou os horrores dos poradjamos em sua própria carne e alma. Ele foi prisioneiro em três campos de concentração diferentes, sobreviveu, mas no final da guerra havia perdido quase toda a sua família. E todo esse sofrimento está expresso em uma forma de lamento na letra de Jelen Jelen, que foi escolhida justamente para ilustrar um quadro fiel do horror, não apenas da perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, mas de toda a perseguição, discriminação e preconceito que os Romá sofreram ao longo da sua história. Disse que os Romá são mestres na arte de esquecer, e de fato reconhecemos o quanto é importante deixar para trás essa dor para que possa continuar vivendo. Jelen Jelen, entretanto, é um apelo à memória, porque algumas vezes é preciso sim lembrar para não deixar acontecer de novo. E passados mais e meio século da composição original, Jelen Jelen já ganhou muitas versões alternativas. O título da canção também apresenta variações e sofreu adaptações em lugares diferentes para se adequar à ortografia local e ao dialeto romani falado pelas diversas comunidades de Romá. Alguns exemplos de títulos alternativos são O Pré-Romá, Romá-Li-Chavalli, Jelen Jelen. O próprio autor, em uma entrevista, certa vez intitulou a música como O Pré-Romá. O hino romani, assim como a bandeira, é marca da identidade e principalmente da história do povo ruim. Assim como todos os hinos nacionais e todas as bandeiras são marcas indeléveis da identidade e da história do seu povo. Então eu acredito ser importante nós que dançamos, nós que vivenciamos a cultura cigana através da dança, conhecermos um pouquinho do que é muito importante para o povo cigano. É importante nós conhecermos o hino e é importante a gente conhecer mais sobre a cultura cigana. Por isso que eu trouxe esse vídeo para você hoje, para que você possa conhecer um pouquinho mais da história do povo cigano, um pouquinho mais da cultura cigana. Um beijo e te espero nos próximos vídeos. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é?